Aham, a PC16, CH, pode acreditar Vish, 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 muita treta Vish, muita treta Vish, muita treta Vish, muita treta É muita treta, viver num lugar onde ninguém te respeita Onde a polícia rola e deita em cima dos humildes Ela espanca uma padecida de onde bem Ela pega o menor e joga ele na febem É muita treta, o presidente, traidor que a gente tem Que se vendeu ao opressor por um baixo preço Traidor que deixa o inimigo levar a riqueza do seu próprio berço Graças a ele, o gringo vem aqui e monta empresa Escraviza mão de obra, meu povo fica com o pior, fica com as sobras É muita treta, vira paz cada vez mais distante Ouvir tiros e saber que são meus manos se afogando do próprio sangue Vish, muita treta Vish, muita treta É muita treta Vish, muita treta Vish, muita treta É muita treta É muita treta, ver educação restrita Os mano morrendo na fita Então por isso reflita Insista, por melhores condições Pro seu povo e pra você Para isso é necessário um correto procedente Que adianta Pousar de arma na mão Vender droga pros irmãos Que estão morrendo pelas ruas ou dentro da prisão É muita treta Ver certos mano subirem no palco Para falar de consciência e de luta E nos bastidores traem suas mulheres e filhos com prostituta Traem nosso povo, mentindo de novo Se vendeiro pelo dinheiro Se vendeiro pela fama, pela grana Mas alerto, a Deus não se engana Por isso não meto mais de ladrão Não pago de otário com arma na mão Não vindo ilusão pros meus irmãos Mas pego a revolução De forma não violenta Infelizmente, querer paz É muita treta Vish, 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 muita treta É muita treta É muita treta Afasta da comemoração Dos 500 anos de enganação 500 anos de exploração Mentira e desigualdade O que o branco e o português fez com o meu povo Foi cruel e covarde Os índios morreram E os pretos que não estão nas telas Estão nas favelas Meu verso tem poder É o arrastão do gueto que bota playboy pra correr O governo promove o racismo E a segregação Mas cedo ou tarde o poder Voltará pra nossa mão Pois na bíblia Tem essa frase escrita Bem-aventurados aqueles que tem sede de justiça Sejam eles Brancos ou pretos Pois serão recompensados Por Deus serão satisfeitos E só pra complementar Eu vou terminar Dizendo que é muita treta O pacto que o governo fez com o capeta Norte-americano Que está longe dos da que mata milhões por ano Eu me refiro ao álcool Me refiro a nicotina Destruição dos meus manos Destruição das mina Eu vou dizer e você pode acreditar A maior treta de todas vai ser quando Jesus Cristo voltar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Vish, muita treta Vish, muita treta É muita treta Vish, muita treta Vish, muita treta Vish, muita treta De cá quem fala Pregador Lu Respeito e amor A banca Consciência humana D-R-R-W-D Chega Muita treta É o sangue que corre No meio Da favela Troca de tiro Corpo no chão Cartucho De escopeta Droga que mata meu povo Polícia Que sobe o morro Moleque desaparece da área Depois encontrado Um outro irmão Sem perdão Executado Aceito de contra inimigo Traidor com ambição Te jogando na lama Muita treta É mãe que passa Fome agoniada Pro seu filho viver o poder Que passa por cima Sem se importar com você O presídio Lotado Já não cabe mais ninguém Nos raios Vítima da podridão Sistema Mercenário O seu que não se realiza Poder Matando vida Controle população Criação de homicidas O compasso Seduz Peço paz Chama a luz O meu caminho É guiado por CH E um homem chamado Jesus É muita treta É muita treta Muita treta É muita treta! Ninguém vai pisar em mim, não, ninguém vai pisar Eu tenho o que fazer aqui, eu vim pra conservar Pra fazer o que é certo e para realçar Pra dar sabor à vida e te fazer provar O gosto bom que tem, ser amado por alguém Protegido e conservado, preservado pelo bem Pra que sua carne fique sã, seu espírito mais forte Eu vim pra evitar que a sua alma experimente a morte Eu sou a missão Eu sou a missão Eu sou a missão Eu sou a missão Você tem valor, você tem valor Você veio aqui para colocar sabor Você tem valor, você tem valor Você está aqui pra propagar o amor Pra conduzir direito, inspirar respeito Por em prática, prática do plano perfeito Mesmo por caminhos estreitos Busque ser correto Se eu ponho mal, continue sendo salto Ninguém vai pisar em mim, não, ninguém vai pisar Não me conformo com esse mundo Eu quero transformar, equilibrar, equalizar Trazer entendimento Renovação pela graça e não mais sofrimento Tem que temperar, inspirar comportamento Na terra dos corruptos Ser o contratempo, discernir corretamente Abandonar o mal Assim que é o real, culto racional Eu sou a missão 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 Ninguém vai pisar em mim, não Ninguém vai pisar, não seja inusso Concebe o seu gosto pra que não te joguem fora Concebe a sua história, tendeção em vós E vive em paz com os outros Que eles tenham sede só de olharem pro seu rosto Pregue sem pensar, violentar ou pressionar Não pode exagerar, tem que saber dosar Atitudes e ações é que vão testemunhar Eu sou o Zé 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 Mateus 5.13 Vós sois o sal da terra Mas se o sal se tornar insípido Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais ele presta Se não para ser lançado fora e pisado pelos homens Ninguém vai pisar em mim Ninguém vai pisar Marcos 9.50 Bom é o sal Mas se o sal perder o sabor Com o que vamos temperar? Tende sal em vós mesmos E guardai a paz uns com os outros Santo Deus Santo Deus Só tu és Deus Contigo eu sei que eu posso suportar, Senhor Deus, pois teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza Por isso eu posso suportar, Senhor Então vamos lá Eu sigo em frente nessa estrada eterna Com cicatrizes tão profundas Quantas pontas que o arado deixa na terra Muita pressão está sobre minhas pernas Com lágrimas nos olhos que se conta uma história bela Quantas vezes parei porque cansei Quantas vezes chorei porque tive medo Quantas vezes, nem sei quantas vezes Meu bom senhor, só tu sabe quantas vezes Meus ombros sangram por causa das feridas Que neles se abriram Esse é o preço por carregar O peso do concílio, mas eu não desisto Não vou largar no chão a arca da aliança Pois a marca da promessa está sobre minha testa Meus pés inchados, doem de tanto caminhar Mas vou continuar, pois tenho lutas pra travar Deixa sangrar, pois a força que está em mim já pode suportar As dores do mundo, já posso suportar As guerras e aflições, já posso suportar Pela força que em mim está, já posso suportar O maior dos espíritos habita em mim Eu sou a casa que ele escolheu para morar Por causa disso, já posso suportar No final de tudo eu vou poder dizer Que lutei um bom combate Acabei a carreira, guardei a fé E de terminar minha batalha em pé Um dia desses que eu não sei ao certo qual é Isso acontecerá, até lá não deixarei de acreditar Que maior é o que está em mim do que o que está no mundo Sendo assim enfrento tudo Tornou-se limpo o imundo Extuído agora é aceitável Fortaleceu-se o frágil imaginável É o que ainda se reserva pros que creem Maravilhas e vitórias dignas de um rei Então buscarei quantas vitórias eu puder e lhe dedicarei Pois sem intermédio é que as obtive Mesmo nos dias de crise e dias infelizes Trarei o recordo que meu Deus vive e não está morto Seu espírito habita meu corpo Eu estou nele e ele me cura e seu canto As dores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar Eu sei que as aflições e tripulações Que passo aqui Jamais vão se comparar Com a glória que há de se revelar As dores do mundo Todas as dores Já posso suportar Todas as dores As guerras e aflições Todas as guerras Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar Já posso suportar O maior do que você viveu na B&B A sua casa que ele escolheu para morar Na causa disso Já posso suportar E ouvi uma grande voz do céu que dizia Eis aqui os amernácios de Deus Como os homens Pois com eles avisará E eles terão o seu amor E o mesmo Deus estará com eles E será o seu Deus E Deus lhe fará dos seus olhos Todas as lágrimas E não mais haverá a morte Nem pranto Nem clamor Nem dor Porque já As coisas antigas estão passadas Glória ao seu nome Senhor As dores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Todas elas Deus Já posso suportar O maior dos espíritos Abita o meio Sou a casa que ele escolheu para morar Por causa disso Já posso suportar Já posso suportar Já posso suportar Já posso suportar Eu posso Essa é uma canção dedicada a todos que trazem em suas mentes e em seus corpos Dores sobre-humanas, pessoas que ficaram paraplégicas em acidentes Pessoas que perderam filhos prematuramente Pessoas que cumprem penas longas e até mesmo injustas Essa é uma canção pra todos que estão em guerra Guerra contra doenças, guerra contra a falta de emprego Guerra com a falta de paz na sua casa Guerras internas, conflitos existenciais Mas Deus é mais Creia, em 1ª São João, capítulo 4, verso 4, está escrito Que maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo Então creia, que por causa desse Espírito, você pode suportar O Espírito que um dia esteve encarnado entre nós, na pessoa de Jesus Cristo E foi levado até uma cruz e moído em um madeiro Sangrou Sangrou Chorou por você Eu, você, você, nós Nós somos As criaturas pelas quais Jesus chorou As criaturas pelas quais Jesus chorou E por causa dele e do seu sangue numa cruz É que nós podemos suportar as dores, as guerras e as aflições Então a ele cantemos, a ele agradecemos Vamos todos dizer que As dores do mundo, já posso suportar As guerras e aflições, já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar Oh, 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 oh O maior dos Espíritos a bem temer Eu sou a casa que ele escolheu para morar Por causa disso Já posso suportar Já posso suportar Já posso suportar Eu já posso suportar Já posso suportar Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus O único que é digno Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe um Pai no céu que é santo e justo, ele tem vontades opostas aos homens deste mundo. Nunca vira as costas para quem clama seu nome, jamais negou comida para aquele que estava com fome. Não tem prazer na morte do ímpio, cuida de nós desde o princípio, quebra corrente do vício. Liberta o coração de quem pediu para ser limpo. O bom pastor é Jesus Cristo, Salvador ungido, caminho que eu sigo, verdade inalterável, vida incomparável. Evangelho inabalável, que não é negociável. Onde os homens encontram paz, perdão e justiça. É o som da voz do mestre, quem tá morto ressuscita. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha no teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair e nem caçam, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. A nossa é ruim, imperfeita e miserável. Endurecidos pelas desilusões, enfraquecidos por insanas ambições. O desamor tem mil razões, assim nascem os vilões. Só que o amor do Senhor possui todas as virtudes, tem todas as razões. Por isso estamos vivos, salvos e remidos. Com um reino diferente, eu estou comprometido. Onde o pastor não esbola as ovelhas. Onde o reino é cruel e reparte a sua ceia. Nesse reinado o dinheiro não compra a felicidade. Não tem oferta nem barganha em troca de milagre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair, ninguém canção, mas livra-nos do mal. Amém. Buscai o reino dos céus que o Messias apregoou. Abandonai a ilusão que o ser humano inventou. Falsos profetas e as suas metas que não se parecem com as de Jesus. Não se corrompa nem se contamine com a prostituta que o mundo seduz. Hipócritas oram, pedem que seja feita a sua vontade. Mas se queimam todos os dias na fogueira das vaidades. Distorcem santas verdades, se portam como covardes. Comercializam e vendem a fé para obter propriedades. Lançam foros pequeninos e juntam aos poderosos. Rejeitam os oprimidos e andam com os asquerosos. Esse reino que tão pregando não tem parte com da Bíblia. O alto preço foi pago pra salvação ser gratuita. O Rai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha do teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas vibra-nos do mal. Amém. Brigador Lu, Apocalipse 16. Eu tava morto, mas sei que hoje vivo. Duas décadas do hip-hop, tome meu fruto. Brob! Eu sei quem sou, sei de onde vou, sei de onde vim, sei quem é que me colocou. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Ao som da sua voz minha alma floresce, frutos nascem, flores crescem. Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida. Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho. Fez em terra, seca, germe na copa bonita. Eu sou a semente que não secou no sol, sou a semente que o pássaro não demorou. Sou a semente que o espinho não sufocou. Eu sou a árvore de bons frutos, se foi Deus quem me contou. Árvore que não produz, cada vira lenha, só serve pra queimar e vira cinza na fogueira. Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz, pois baixado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz, pois baixado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu mando um salve pros GFs que me querem bem, os guerreiros do futuro que não cremem pra ninguém. Sei que são muitos, sei que estão em várias visões, se multiplicam diariamente, já passam de milhões. Estão em vários bairros, quebra das estados, e é sempre um prazer poder revisitá-los. Uns estão brotando, outros já estão produzindo, alguns estão cansados, suas folhas estão caindo. Tem problema não, deixa aqui com nós, chefão, peço apenas que abençoe toda essa nova geração. Onde eu vou, tanto amor, onde chego, levo paz. É por isso que tenho o carinho dos filhos e tenho também o respeito dos pais. Minhas letras são plantas medicinais, sem efeitos colaterais, sem patentes multinacionais. Elas curam drogados e evitam abortos, aliviam cansaço, bota um sorriso sem rosto. Árvore que não produz nada, vira lenha, só serve pra queimar e vira cinza na fogueira. Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Olha pro Amazonas, lá tem árvore pra caramba, tem várias lá em Minas que tão firmes e não trombam. Na Bahia é só valente, troncos, fortes e raiz, todo é rap e os pomares estão verdes e viris. Em Rio, que te viu a floresta, sofre o morro, desce do outro lado, arrebenta o concreto e brota até no asfalto. É tanta planta rara, sai até da areia da praia, Pernambuco também tem rimais, doces frutos em Goiás. Santa Catarina é só fruta docinha, São Paulo, terra minha, tenho aqui frondosos conterrâneos. Só madeira de lei no Amapá, Espírito Santo, nem o frio impede que a argoleta seja forte lá em Porto Alegre. Árvore que não produz nada, vira lenha, Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira. Purifica o clima, gera bons frutos, Purifica o clima, gera bons frutos. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Essa é uma canção, dedicada a todas as sementes, Que caíram em terra seca, Mas mesmo assim produziram bons frutos em seu tempo, Que enfrentaram aves de agouro, Que enfrentaram espinhos, Que enfrentaram o sol, Mas venceram e se transformaram em grandes árvores. Grandes árvores. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós, Somos, 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 Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós, Somos, 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 Uou, pregador do uou Santo é o sangue, santo é o sangue Santo é o sangue Santo é o sangue Tô blindado, tô blindado O senhor eu tô blindado Tô blindado, tô blindado O meu bonde é intocável Tô blindado, tô blindado O senhor eu tô blindado Tô blindado, tô blindado O meu bonde é intocável Pra colar nesse bonde tem que ser meu grau Tem que estar na linha, tem que estar legal Proficio de Deus e seu amor incondicional Vagabundo passa mal, passa muito mal Não tem boi pro x-ob, não tem boi pro zoião Só lamento pra quem deixa os irmão da mão Lamentável demais essa situação Só fiel, só fiel, cola nessa lição A proteção do senhor está sobre meus manos Tá sobre minhas minas, abaixo entre os canos Nada de tiros, nem nada de dano Só na disciplina geral, passa no pano Mestre, um lá do céu tá nos observando Deixa na mão dele que ele tá controlando Deus, eu controle, é Deus, eu controle Tá tudo pela ordem, louvo teu nome Tô blindado, irmão, eu tô blindado Espírito blindado, no sangue do senhor Tô blindado, tô blindado Tô blindado, tô blindado Tô blindado, pro senhor eu tô blindado Tô blindado, tô blindado Tô blindado, o meu bonde é intocável Cada um, cada qual, cada um é só função Uns tão bem, outros não, vivem na assolação E no assombração, só problema, muita treta Mas calma, tem solução Pai, livra-nos do mal e de toda aflição Das angústias da vida e de toda traição Blinda meus irmãos, blinda meus irmãos Blinda nossa fé, fortalece todo o coração Que confie em ti Pois o vento nem sempre sopra a favor Nessa hora a gente ora confia no senhor Tem pessoas demais pensando no mal Querendo fazer ruidade Então clame o sangue de Cristo pra nos blindar De toda maldade Tô blindado, irmão eu tô blindado Espírito blindado, no sangue do senhor Tô blindado, irmão eu tô blindado Em Deus eu tudo agrado, ele é meu protetor Tô blindado, irmão eu tô blindado Espírito blindado, no sangue do senhor Tô blindado, irmão eu tô blindado Em Deus eu tudo agrado, ele é meu protetor Tô blindado, irmão eu tô blindado 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 As muralhas que eu puder, eu mesmo derrubo Aquelas que não der, Deus põe no chão pra mim As muralhas que eu puder, eu mesmo derrubo Aquelas que não der, Deus põe no chão pra mim Nem preconceito, nem racismo Nem quem perde ou nada me para, antes do fim Nem fruto, gordo, nem conspiração Bate, faria, bate na minha porta e cai no chão Eu chuto pra longe toda a má vibração Eu chuto pra longe toda a má vibração Boto o pé, engorre, força no meu braço Minha ordem de progresso deixa eu mesmo passo Boto o pé, engorre, força no meu braço Minha ordem de progresso deixa eu mesmo passo Tentam quebrar, evitar o seu sucesso Tentam tirar as chances de você dar certo Anular, sua força milenar Mas não tem como parar no santo espírito do leão de judá E o foco é quem detém, o controle é de já Que vem a força para lutar Contra todos os nossos opressores Antifícios maléculos que nos causam tantas dores Sublancadores, devotos do pai da mentira Sedentos por votos que lidam postos Poder sobre impostos que oprimem os povos Nos privam de saúde, educação Eles não querem a nossa evolução Querem a nossa escravidão Nos fazer marionetes debaixo das suas mãos Enfraquecer meus irmãos E desunir nossas famílias Meu povo, não caia nessa armadilha As muralhas que eu puder Eu mesmo derrubo Aquelas que não der, Deus põe no chão pra mim As muralhas que eu puder Eu mesmo derrubo Aquelas que não der, Deus põe no chão pra mim Nem preconceito, nem racismo Nem entenda nada Me pára antes do fim Nem futeu gordo, nem conspiração Bate faria, bate na minha porta E cai no chão Eu chuto pra longe de toda a má vibração Eu chuto pra longe de toda a má vibração Boto pé em joia e puxa no meus braços Minha ordem de progresso deixa eu mesmo faço Boto pé em joia e puxa no meus braços Minha ordem de progresso deixa eu mesmo faço Não poderão sujos pra espalhar a maldição Televisão, rádio, mídia, devoção A nação estraga a mente dos jovens com sua alienação Chamam de cultura, a mais suja, a podridão Distorção de valores, ciclo de horrores No país dos impostores, Amazônia sem flores Animais sendo extintos, mas não ligam para isso Brindam com vinho tinto o nosso prejuízo Basta dar casta de homens do mal Que teçam mais fundo que o buraco do pré-sal Se afoguem de petróleo e sumam dessa nação Saqueada desde o cabrão até o petrolão Desprezo e mágoa, marcam nossa saga Falta água, eletricidade, falta remédio Que justiça faz não seremos parados pela conta de canalhas Com Deus nós seguimos derrubando muralhas As muralhas que eu puder eu mesmo derrubo Aquelas que não der, Deus põe no chão pra mim As muralhas que eu puder eu mesmo derrubo Aquelas que não der, Deus põe no chão pra mim Nem preconceito, nem racismo, nem impreja nada Me para antes do fim, nem curto, gordo, nem conspiração Bate farinha, bate na minha porta e cai no chão Eu chuto por pra longe toda a má vibração Eu chuto por pra longe toda a má vibração Boto pé em pé e puxa no meu braço Minha ordem de progresso deixa eu mesmo faço Boto pé em pé e puxa no meu braço Minha ordem de progresso deixa eu mesmo faço Uou Pregador Luou Ao invés de me curvar a escuridão Eu me erguei em direção a luz E escolhi viver no seu amor No seu eterno amor Muito, muito amor Igual um girassol que busca pelo sol Eu busco por ti pois tu és o meu farol Manancial de águas tranquilas que refrigeram a minha alma Nuvem de paz que quando vem chove e me acalma É a cura da minha carne Redenção dos meus pecados Salvação do meu espírito O razão do meu legado Incontáveis são as bênçãos que pôs ao meu redor Eu quero ser melhor para agradar seu coração Eu quero agradecer pelo sangue da redenção Rendem graças ao Senhor pela minha salvação A proteção que me concede excede o natural Mesmo quando o dia ferve eu nunca passo mal Jesus Cristo será sempre o sol da justiça Seja qual for a provação, seja qual for o grissol Eu te sigo de sol a sol como pequeno girassol Te sigo de sol a sol como pequeno girassol Amante do sol, amante do sol Sempre em busca da vida Gira pro calor e para a luz Girassol, busca no céu A energia pra viver A força pra vencer O girassol Fonte da minha alegria, fonte da minha energia Fonte do meu calor, temperatura que nunca esfria Nem sei o que eu faria Nem sei o que eu faria sem sua luz Sem teu amor me visitando todos os dias Fogo eterno que nunca se apaga, que nunca acaba Reflete a glória do rei Energia que me fortalece Que me enriquece de um jeito que somente eu sei Por isso eu te persigo ignorando distrações Te persigo diariamente em diferentes direções Não teve sequer um dia que tu não veio me ver Preciso te rever para poder viver Reaparece quando amanhece e me faz feliz Você me cativou, solto o pequeno aprendiz Jesus Cristo será sempre o sol da justiça Seja qual for a provação Seja qual for o grissol Eu te sigo de sol a sol Como um pequeno girassol Te sigo de sol a sol Como um pequeno girassol Amante do sol Sempre em busca da vida Gira pro calor e para a luz Girassol Busca no céu A energia pra viver A força pra vencer Hoje a sol Hoje a sol Hoje a sol Hoje a sol E foi o dia veio a noite e eu fiquei Esperando para ver o meu amor Nem mesmo as trevas vão fazer separação Entre meu amado e meu singelo coração Aos primeiros raios da manhã eu me alegro Pois o meu amor está voltando para mim Aos primeiros raios da manhã eu me alegro Pois o meu amor está voltando para mim Gira sol, amante do sol Sempre em busca da vida Gira pro calor e para a luz Gira sol, busca no céu A energia pra viver A força pra vencer O dia sol 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 Entre todos os anseios que minha alma tem Existem os bons, os ruins, tudo o que sonhei Aquilo que já vivi ou nem realizei As promessas que cumpri, as promessas que quebrei Tudo o que planejei, gostei, eu desgostei Quando me senti plebeu, quando me senti um rei Do choro da ilusão ao pranto de amargura Da fartura do oásis, praridez, insegura do deserto O ódio e o amor vão vir de perto Um mar de desgosto ou um mar de rosas Conversas duras, linguagens espinhosas Lembranças macias de tarde gostosas Temos dias exuberantes, noites majestosas Ações catastróficas, vacunção nas órbitas As rações nem tão lógicas, destroem o equilíbrio A vida caótica do pai e do filho O passeio tava bom até o trem sair do trilho De toda lembrança que habita nas salas Nos quartos da mente e do coração Mandei o bem para o sol, tão e o mal pro morão Minha alma é triste, mas é feliz A noite vem, passo a passo Os dias se vão e eu não passo O amor se vai como água barrenta A vida é breve, mas é lenta Eu quero plantar uma semente do bem Quando o fruto brotar, abençoar alguém Que vive assim querendo ser feliz Errando por pouco e acertando por um triz Suspirando pelos cantos, devorado pelo pranto da tribulação Que também produz bom ânimo e gera alegria Que faz valer o dia, dá motivo pra acordar Só chorar e reclamar Eu sei que não adianta A estrada da felicidade é uma trilha longa Então põe-se no caminho, levanta e anda Descubra logo o significado Que há uns dias tão felizes e outros Indediado, suporte o fardo Do misterioso enigma indecibrável Aprenda a arte de viver desse jeito Uma hora infeliz e na outra satisfeito Outro ano, outro trecho Na estrada da vida, a morte é o despecho Então pague o preço que te condiz Ter uma alma triste que também é feliz Minha alma triste mais é feliz Minha alma triste mais é feliz A noite vem passo a passo, os dias se vão e eu não passo O amor se vai como água barrenta, a vida é breve, mas é lenta Jesus pediu pro nosso pai afastar aquele cálice Confiou na pólice, acreditou na profecia Cheio de aflição, mas não desceu da cruz Suportou pelo amor que até hoje conduz Corpos cansados é o que se deduz, que nenhum homem faz jus A redenção que tem, mesmo assim ele vem e liberta o refém Igual a mim, igual a nós, ele chorou também Pois quem ama, sofre o amor, não poupa ninguém Fim de Palestina e Jerusalém Entre o bem, entre o mal, entre o céu e o inferno Que entre na alma, o alívio eterno Aquilo que passou, nunca mais volta a cena Debrusse na mesa, estude o problema Santo Espírito, tu sabes o quanto eu quis Separar a parte triste daquela que é feliz Minha alma é triste, mas é feliz Minha alma é triste, mas é feliz Minha alma é triste, mas é feliz A noite vem, passo a passo Os dias se vão E eu não passo O amor se vai como água barrenta A vida é breve, mas é lenta E aí PELOS PRENTOS, PELOS BRANCOS 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 PELOS BRANCOS PELOS BRANCOS PELOS BRANCOS PELOS BRANCOS PELOS BRANCOS PELOS 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 Gerações andam pelo seu conselho, estava com Moisés quando abriu o mar vermelho Exato não é dúbio, avisou Noé sobre o dilúvio Veja Salomão, um grande homem pensante, capacitou Davi para derrotar gigante Lutou com Josué na batalha, evitou que Daniel e seus amigos queimassem na fornalha Curou homens e mulheres de suas limitações, mais que o corpo e a carne curou vários corações Iluminou a mente, confrontou facções, instruiu multidões, motivou doações 70 x 17 é a cota de perdões, diários, reprovou atalhos, falsos profetas fúteis Repudiou doutrinas humanas inúteis, morreu por amor e pra você testemunhar Que ele ressuscitou e logo vai voltar Testemunhe, tudo bem que ele te fez Testemunhe, todo amor que ele te deu Testemunhe, toda cura, milagre que ele te entregou Regas mãos, louca a Deus O Senhor que te salvou, que te salvou Cordeiro verdadeiro Que nos amou primeiro Nossa fé testificou Abençoou Abençoou Com milagres infindáveis Sinais incontestáveis Que me fazem te seguir Testemunhe Todo bem que ele te fez Testemunhe Todo amor que ele te deu Testemunhe, toda cura, milagre que ele te entregou Ei, nas mãos Volta a Deus O Senhor que te salvou Que te salvou Se não houver luz, as trevas tomam conta O corpo se perde Envolto pelas sombras A mente fica tonta, o passado assombra Procura paz e não encontra, porque não vê A trave nos seus olhos te impede de perceber Que o mal que você faz sempre volta para você O amor que você nega faz falta para o mundo Pois todos vivem juntos compartilhando a mesma terra Mas meu povo erra por não conhecer A mensagem que liberta e faz renascer O ensinamento profundo de Cristo pode mudar o mundo Fazer racistas homofóbicos mudarem de lado Fazer bandido e ladrão se arrepender do que é errado Dissolvo ódio O coração sujo não sobe no pódio Todo ser humano tem que tomar uma decisão Integrar a luz ou sumir na escuridão Nos seus olhos montem luz Seu coração também será Todo seu corpo terá luz e ela esplodecerá E onde quer que você vá O bem triunfará O mundo precisa de amor e é você quem vai doar Acenda sua cana e seja um ser iluminado Do tipo que ajuda sempre de bom grado Que faz sem pensar em retribuição Pro que fez do amor a sua mais pura missão Seja alguém de bem que faz bem com o que tem Não negue a ninguém solidariedade Respeito é a chave seja de verdade Deus consente que façamos nossa parte Irmão não se ausente veja quanta gente Debaixo do jugo da injustiça Pecado e cobiça gerando morte Como é de luz então seja forte Levanta e anda Levanta e brilha Com os olhos bons Siga na sua trilha Esse planeta é sua família Seja olhos para os cegos Pés para os aleijados Caminhe sobre a terra Como um bem-aventurado Não se perca na imandícia Mantenha o coração puro E sem malícia Se os seus olhos forem bons Seu coração também será Todo seu corpo terá luz E ela esplodecerá E onde quer que você vá O bem triunfará O bem triunfará O mundo precisa de amor E é você quem vai doar Se os seus olhos forem bons Seu coração também será Todo seu corpo terá luz E ela resplandecerá E onde quer que você vá O bem triunfará O bem triunfará O mundo precisa de amor E é você quem vai doar O bem triunfará O bem triunfará É você quem vai doar E onde quer que você vá A CIDADE NO BRASIL Eu quero enxergar melhor, quero enxergar melhor O seu amor, o seu amor Senhor, quero perceber onde errei Eu quero julgar somente a mim, somente a mim Reconhecer que eu falhei, tirar a trave dos meus olhos E ver meu lindo rei, e ver meu lindo rei Nesse mundo de dor, quero ter mais empatia Não separar seres humanos por etnia Respeitar as escolhas dos meus irmãos Mesmo quando contrariam minha crença e opinião Quero remover tudo aquilo que me serve Quero olhar pra ti muito mais de perto Quero que meu coração seja mais honesto E que meus olhos mirem no que é certo Pois se meus olhos forem bons, meu coração também será Todo meu corpo terá luz e ela resplandecerá E onde quer que eu vá, o bem triunfará O mundo precisa de amor e sou eu quem vai doar O mundo precisa de amor e sou eu quem vai doar O mundo precisa de amor e sou eu quem vai domar Renove suas forças e suba com asas de águio Bota as asas de fora neguim, nós ainda não chegamos no fim Deus zerou a vida pra mim, errou quem pensou que eu ficaria no chão Falhou o plano do cão, dane-se a depressão Ainda tô no game comandando essa missão Quero pão, quero água, quero vinho do pão Não vou me embebedar, mas também quero provar do melhor que essa terra tem Rolê de nave, rolê de bike, rolê de trem Rolê nas gringas, rolê de Nike, rolê pra igreja também Quem falou que só rico e branco pode comer bem Passeio na França ou no Big Bang Afrodescendente tem direito também Então aprende a voar, não é tarde Mas o jogo pra nós é sempre nível hard Não temos incapazes que infectam o planalto Abra suas asas e voe bem alto Abra suas asas e voe bem alto Foi, 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 foi real Anna, já de louco, meu corpo botendo Até Jid ook vai ficar pequeno Obrigada já chegou Oh, é nóis, bebo Tem quem embaça, tem quem encarde na nossa Na nossa Mas Deus tá conosco e com ele não há Quem possa, quem possa Destroça, destroça O azarão vai quebrar a banca de apostas Até quem não gosta vai ter que engolir Vão olhar para o céu para ver você subir É Esparta contra Roma, bloqueia o seu diploma Mete o pé na porta, arranca e toma Saiba que a verdade é que a universidade Não quer pobre, não quer mina, não quer preto Se não tem dinheiro, você não tem direito Isso não é certo, mas tu é a flor que brotou no concreto Israel pereceu, mas não morreu no deserto Se inspire nos exemplos, elimine todo o contratempo O conhecimento vai te dar discernimento Esse sistema falido não te aceita Mesmo assim, vai pra cima e não perdoe Abra suas asas bem alto e voe Foi, 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 foi alto Foi, 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 foi alto Asa de louco, meu corpo podendo Até o gigante vai ficar pequeno O time das asas chegou É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis Os que esperam no senhor sobem com as asas De aguiar Eles correm, eles andam, eles correm, eles andam Eles não se cansam, não se cansam Lá, lá, lá Não se bagunão Lá, lá, lá Bota sajas de fora e vamos voar Foi, 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 foi alto Raza de louco, meu corpo podendo Até o gigante vai ficar pequeno O time das asas chegou É nóis, Bambu É nóis, Bambu É nóis, Bambu Apocalipse 16 Então você vigia E se hoje for teu último dia E de que valeu tanta correria? Nada Não valeu de nada Pra que tanto dinheiro? Não adianta pôr no bolso do terno Eles não aceitam isso lá no inferno Nada Isso não vale nada Enche o celeiro Com ouro, prata e dinheiro Junta a grana e capital Lá no estrangeiro Faz seu nome Montar seu império Dá rolê de BM zero Uma, duas, três motos Raminho caro na adega Pra encher vários copos Mansão com 15 quartos Jetsk Engate da Cherokee Portão de une Volta do pescoço Várias viagens Várias modelos Dentro da e deu massagem Quem tem muito bem Porque roubou Se não culpou De mim é porque Seu tatarabou Roubou o meu tatarabou E por isso mesmo ficou Ficou nada Se for assim Cadê a justiça do Deus do céu? E com mesquinho Vai queimar que nem papel Grana não muda nada Não altera pro criador Dinheiro move o mundo Mas não move quem o criou Então vê se vigia E se hoje for teu último dia E de que valeu tanta correria? Nada Não valeu de nada Pra que tanto dinheiro? Não adianta pôr no bolso do terno Eles não aceitam isso lá no inferno Nada Isso não vale nada Debaixo do colchão Ou num paraíso fiscal Tem um pouco lá no porão Você acha que tudo isso é normal? Afinal Você pensa grana não quer demais Ela traz muita segurança Ela alcança Glória, status, fama e poder Se para isso acontecer Alguém tiver que morrer Você diz Antes ele do que eu Cuido do que é meu E foi pro saco É só mais um Na tua frente eu sei que não sobra nenhum Ninguém fica vivo pra contar história Vira só mais um fantasma na memória E se eu te disser agora que o seu tempo acabou Tua vida foi pesada na balança Todos que roubou Todos que matou Quem você pisou Pra chegar onde queria Você sabia? Você ainda vai provar um paletó de madeira Choram no velório a noite inteira Seus amigos, sua família, você não vai ver Onde estará quando isso tudo acontecer? Fim de jogo, nego Agora de joelhos se arrependa do mal Que fez se for sincero Deus te ouvirá por mais uma vez Caso contrário a justiça tem fome O inferno chama o teu nome Então você se vigia E se hoje for teu último dia E de que valeu tanta correria? Nada Não valeu de nada Pra que tanto dinheiro? Não adianta pôr no bolso do terno Eles não aceitam isso lá no inferno Nada Isso não vale nada Se a raiz de todos os males cresceu e virou árvore ingrada Vai dar fruto amargo que não vai servir pra nada E árvore que não produz nada vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira A grandeza de um homem se mede pela humildade Pela verdade Pela sinceridade Pela submissão ao Deus de verdade Então ajoelha, ora, respeita Pede licença pra entrar na casa do rei Tira o sapato para não sujar a casa do rei Fica descalço pra pisar no chão do rei Quem quer muita riqueza acaba ficando sem Pede a paz dos amigos e fica sem ninguém Troca a alma por um milhão e nota de cem Virou rei, vem do próprio egoísmo Caiu dando risada no abismo Achou que tava no lucro e saiu no prejuízo Então você vigia E se hoje for teu último dia? E de que valeu tanta correria? Nada Não valeu de nada Pra que tanto dinheiro? Não adianta pôr no rosto do terno Eles não aceitam isso lá no inferno Nada Isso não vale nada A, B, C, T, S, 7 O relógio tá correndo pra você Mateus Vulto Seis Trinta e três Arrependimento Juntar tesouro no reino de Deus Perdão Lá eterno Humildade Sabe? De Sousa Soz Source 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 Source